O parlamento alemão aprovou nesta quinta-feira uma série de medidas para endurecer a política migratória do país, onde o número de solicitantes de asilo aumentou em mais de 50% no ano passado, junto com a recepção de mais de um milhão de refugiados ucranianos. As novas leis facilitam a identificação de imigrantes e a busca por pessoas que tenham recebido uma ordem para deixar a Alemanha. A duração máxima da retenção antes da expulsão passou de 10 para 28 dias. O país europeu registrou um aumento de 27% das expulsões em 2023, totalizando 16.430, e o governo considera que o novo conjunto de medidas vai permitir mais 600 expulsões por ano. A Alemanha recebeu mais de 329 mil pedidos de asilo no ano passado, segundo dados oficiais. Organizações de defesa dos direitos humanos criticaram as novas medidas migratórias alemãs, enquanto a Associação de Advogados do país afirmou que não há proporcionalidade.